Oi meninas, sejam muito bem-vindas aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um tutorial, meninas, como que eu faço ondas no cabelo sem fonte de calor. Aquelas ondas tipo de salão, chique, sabe? Que geralmente as meninas fazem com aqueles baby lins mais grossos, sabe? E aí, eu aprendi uma técnica já faz um tempo que eu tô fazendo e tô amando, gente, porque fica lindo o cabelo e não danifica em nada, tá? E aí, eu já até, inclusive, fiz um vídeo lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar o meu arroba aqui na descrição do vídeo e também passando aqui pra vocês verem. Eu compartilho várias dicas sobre maternidade com muito humor e também dicas sobre autocuidado, cuidado com o cabelo. Se você não me segue, já corre lá pra me seguir e também se inscreva aqui no canal pra me ajudar se você gosta desse tipo de conteúdo. Então, vamos pro tutorial que vai ser bem rapidinho. Agora é à noite, eu vou fazer à noite pra eu dormir com ele no cabelo. E aí, gente, ó, a primeira coisa, você vai separar aí o seu cabelo ao meio, tá? Não precisa ser certinho. É só você dividir ele aqui, uma quantidade aí que fique mais ou menos igual pra cada lado, tá vendo aqui, ó? Você divide ele ao meio e pronto, não precisa ser retinho, tá? E aí, depois que você dividiu assim o cabelo ao meio, você pode usar um olhinho, um reparador de ponta. Tem meninas que elas usam aquele spray com água, sabe? E deixa o cabelo meio úmido. O meu cabelo, ele pega super bem essas ondas, então eu não preciso molhar. Mas se o seu é mais difícil, então você pode espirrar a água nele e deixar ele mais úmido, tá? Eu vou usar o reparador de pontas, esse aqui, que é o óleo de mirro. Gente, esse óleo aqui é maravilhoso, tá? E aí, ó, dois pumps dele, não precisa ser muito, que ele vai ajudar pra não dar frizz no cabelo, tá bom? Aí, ó, separa aqui e passa o olhinho. E o cabelo, ele fica assim, mas durante a noite o cabelo absorve todo o óleo. E esse reparador de ponta, ele é maravilhoso. E aí, ó, passei o reparador de pontas. Pra fazer essas ondas no cabelo, eu vou usar essa faixa de roupão. É aqueles roupão fofinho, de microfibra, sabe? Aqueles mais quentinhos. É essa faixa aqui. Gente, esse daqui, meu, você pode ver, ó, que ele é bem grandão essa faixa, tá vendo, ó? É uma faixa bem grande. E daí, como que eu faço? Eu divido ela ao meio, tá vendo aqui, ó? Ela tá... Ai! Ela tá no meio, tá vendo? E aí, depois que eu já dividi ela no meio, ela assim, eu vou separar ela no meio. Aqui, novamente, ó, aqui a metade dela. E aí, vai ficar uma parte, uma parte assim, ó, né? E outra parte assim, abertinha, tá? E aí, a gente vai pegar essa faixa e vai colocar aqui, ó, no topo da cabeça, no meio aqui certinho. E pra faixa não ficar deslizando enquanto eu estiver fazendo, eu pego aqui uma piranha pra segurar aqui, ó. Só pra ela não ficar andando de um lado pro outro, tá, gente? E agora que a gente começa. A gente vai pegar aqui a primeira mecha, ó. Não precisa ser uma mecha muito grossa nem muito fina, tá? Eu pego esse tanto aqui, ó. E aí, como que eu faço? Sempre pra cima da faixa. Sempre assim, tá? Nunca assim por debaixo. Sempre por cima, tá? E aí, a gente vai escolher a altura que a gente quer. Se você quer bem alto, você pode colocar mais pra cima. Se não, você coloca mais pra baixo. Eu costumo colocar aqui mais pra baixo um pouquinho, ó. Aí, eu passo ela aqui, dei a primeira volta, tá vendo, ó? Seguro aqui bem firme. Pra pegar a segunda mecha de cabelo. Peguei de novo aqui, ó. A segunda mecha. Sempre assim, tá, gente? Separando. Agora, vai juntar com essa aqui. Novamente, vai passar por cima de novo, tá vendo, ó? Aí, a gente dá mais uma volta. E é importante que a faixa fica bem rente, tá, gente? Aqui, ó, na cabeça. E a gente vai pegar mais uma mecha. Vai encontrar com essa que já está aqui. Gente, não tem segredo nenhum, tá? É bem simples. E o melhor, conforme você for fazendo, mais prática você vai pegando, o melhor vai ficando, tá? Aí, deu mais uma volta. Vamos encontrar com a próxima mecha. Ó, passo. Mamã! Mamã! Assim de novo, ó. Mamã! E agora é a última mecha, gente. Ó, essa aqui é a última. Vai encontrar com essa aqui. E a gente vai dar mais uma volta. E acabou os cabelos aqui, a gente só vai enrolar na faixa do roupão, ó. Tá vendo, ó? Só enrolar aqui. E eu vou enrolando, gente, até a pontinha. Porque eu prefiro deixar a ponta bem enroladinha. Porque eu não gosto daquela ponta, aquele... Tipo, se eu deixar aqui, a ponta fica reta. Então, eu vou até o final. Enrola até o final. Pega uma xuxinha. Ó, essa daqui é de cetim. Inclusive, essa daqui é a melhor pra você amarrar aqui. Porque ela não marca o cabelo. Eu só tô com essa. Porque a outra minha arrebentou. Aí a outra vai ter que ser aquela xuxinha de elástico que eu tenho. Mas se você tiver assim de cetim, é melhor ainda, tá, gente? Porque ela não vai marcar. Ah, tá vendo, ó? E aí, quando você termina, você pode ver que ele desenrola, ó. Mas não tem problema. Você enrola aqui, ó. E agora a gente vai fazer o outro lado. A gente pega a presilha aqui só pra segurar. Pra não soltar esse aqui que a gente já fez, tá? E a gente vai pra segunda parte. Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Vou pegar aqui uma mecha. Ó. E vou passar aqui pela parte de cima, mais ou menos na mesma altura que eu fiz do lado de cá. Ó. Aí dei uma volta. Tá vendo aqui a mecha? Vou pegar mais uma embaixo. Que vai encontrar com essa. Ó. Deu a volta. Tá aqui embaixo de novo. E assim vai, gente. Até a gente pegar tudo. Não é difícil. É questão de prática. E cada vez que a gente vai fazendo, vai ficando melhor ainda, gente. E eu peguei, acho que, muito cabelo dessa vez. Pera aí. Diminuir mais um pouquinho. Vou pegar a mecha muito, muito grossa. Aí, pronto. Agora vai encontrar com essa outra. E de novo um do danizado. Aqui. E a última aqui, que eu acho que tá bem. Ó. Vou encontrar com essa. E agora a gente vai só enrolar na faixa do roupão. Até o final. E como eu falei pra vocês. Eu só tô com um lacinho agora de... Esse aqui de elastiquinho. Porque a minha outra estragou. Aí agora amarra aqui. Pronto. Agora a gente... Ó, ela desenrola. Tá vendo? Uma ideia é só você enrolar assim com a mão mesmo, tá? Ó. E agora a gente vai soltar aqui. E vai usar o roupão mesmo pra amarrar pra trás, tá? Sempre torcendo ele aqui, ó. Porque ele costuma desenrolar. Então é só você enrolar de novo. Ó. Pra trás. E amarrar. E não incomoda pra dormir. Eu já até acostumei, gente. Isso daqui é ótimo. Ainda mais agora pra festa de final de ano. Sabe? Deixar umas ondas bem bonitas aí no Natal. No novo. Ficar com o cabelo bem legal. Já tá amarradinho. E aí agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou dormir com a touca de cetim, ó. Eu tenho uma touca de cetim, ó. E aí eu durmo com ela porque daí eu durmo e não dá frizz nenhum com a touca de cetim. Mas se você não tiver, não tem problema. Mas eu senti muita diferença fazendo com a touca e sem a touca. Sem a touca eu vi que meu cabelo no outro dia amanheceu mais bagunçado e com mais frizz. E com a touca ele amanheceu sem frizz nenhum, gente. A touca de cetim é maravilhosa. E aí, ó. Eu vou colocar aqui a touca. A gente não fica bonita. Mas. Fica assim, meninas. Aí agora eu vou dormir. E amanhã eu mostro pra vocês como que vai ficar esse cabelo aqui. Beijo e boa noite. Bom dia, meninas. Já é outro dia. E eu tô aqui, ó. Já acordei faz um tempinho. Fiz uma make pra poder, né. Aparecer aqui, não. Aparecer com a cara lavada. E aí fiz uma make aqui de levezinho. E agora já são quase meio dia. Então, fiquei bastante tempo, né. E agora a gente vai tirar pra gente ver como que ficou. Eu dormi com a touca, ó. E você tira a touca. Você vê que, ó. Nem bagunçou muito, tá vendo, ó. Por isso que eu gosto de dormir com a touca de cetim. Aí agora eu vou soltar aqui atrás. E o que eu amarrei aqui, gente, ó. Não solta, viu. Fica bem preso mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir soltar aqui. Ó. Arrachei a ponta. Ó. Aí soltei, tá vendo aqui? Agora vamos soltar esse lado. E esse daqui eu vou soltar os dois juntos. Deixa eu já tirar esse lá. Ó. Ai, por isso que eu não gosto de amarrar com elástico assim, ó. Dá muito trabalho pra tirar e marca muito também. Vocês vão ver que vai marcar a ponta. Mas durante o dia, assim, vai saindo, sabe, a marcação. Por isso que eu falo, bem melhor você usar lacinho de cetim, assim, ó. Aí, tá vendo, ó. Marcou aqui um pouquinho, ó. Ó. Marca total a ponta. Mas tá bom, né. Vamos soltar. E daí, na hora que você for soltar, você vai soltando assim, ó. Com cuidado. Ó. Olha, gente do céu. E deixa eu falar outra coisa. Eu gosto dele mais depois, sabe, gente? Ó, porque assim que eu acabo de soltar, ó, ele tá bem ondulado mesmo. E aí eu gosto, conforme vai passando o dia, e aí ele vai ficando mais solto. Eu gosto dele bem mais solto. Ó. E, gente, fica perfeito. Olha isso aqui. Olha. E você passar o reparador de pontas também faz total diferença, ó. O cabelo fica bem, assim, com brilho, sabe? E sem frizz. E aí, agora eu vou tirar aqui. Isso aqui, gente, é uma mão na roda pra quem, tipo, vai tá viajando, sabe? E aí dorme com esse aqui e no outro dia vai sair, vai fazer os passeios. Olha isso. Olha só como que fica. Isso não fica lindo. E aí, por exemplo, se você fez pra você sair, você pode soltar ele, passar a escova de cabelo. Na hora que você for sair, você deixa ele assim. Do jeito que você tirou, você deixa, porque ele vai aguentar mais tempo assim. Mas, tipo assim, você já quer soltar, você pode passar a escova de cabelo assim, que daí ele vai dar uma soltada boa. Eu não vou soltar aqui, vou deixar assim mesmo. E aí, tá vendo aquela parte que eu falei pra vocês? Que é onde você começar, é onde vai dar esse efeito aqui, tá vendo aqui, ó? Aí, tipo, se você quer mais pra baixo, você começa com a faixa mais pra baixo. E aí, gente, fica assim, perfeito o cabelo. Olha isso. Ó. Aí, eu amo esse efeito assim, ó. E aí, durante o dia, ainda fica mais lindo ainda, meninas. Fica mais lindo ainda. E aí, é só passar... Deixa eu pegar o reparador de pontas. Passar um reparador de pontas. Passar, peraí. Vou passar o reparador de pontas agora. Ó, dois pumps. Essa quantidade aqui já dá. Aí, esfrega bem assim na mão, ó. E aí... Vou fazendo assim, ó. Soltando com a mão mesmo, ó. Gente, fica muito lindo. Isso daqui foi a melhor coisa que inventaram. Ó. E você pode ver que não deu frizz, ó. Eu dormi... Se eu não tivesse dormido com a touca de cetim, provavelmente teria dado bastante frizz no meu cabelo. E olha só, gente. E é incrível, porque o meu cabelo... Eu faço progressivo no meu cabelo. Mas a progressiva que eu uso, ela é muito versátil, sabe? Ela não deixa aquele cabelo liso... É... Liso... Como... Estático, assim, sabe? Sem vida. Ele pega, se eu for fazer isso aqui, ele pega, sabe? A progressiva é maravilhosa que eu uso. E deixa a raiz assim, lisinha, baixinha, sabe? Ai, eu amo. Olha. Vou deixar assim, não vou soltar. Eu amei demais. Deixa eu levantar pra vocês verem o efeito que fica, gente. Isso não fica a coisa mais linda. Olha isso. Ó. Isso aqui pra sair, ainda mais agora pro Natal, Ano Novo, ó. Se você quiser até fazer um penteado, preso, assim, também dá. Fica lindo. É, eu vou gravar também como que ele ficou atrás depois pra vocês. Vou gravar lá na sala, porque aqui eu tô sentada e aí não dá. Meninas, e esse foi o resultado. Lembrando que eu acabei de soltar, então, conforme vai passando o dia, ele vai ficando com as ondas mais soltas. E eu gosto delas mais soltas. Assim, eu também acho bonito, mas conforme vai passando o dia, eu vou gostando mais ainda. Então, se você for sair e você quiser esperar na hora de sair pra soltar mais ele, você pode soltar mais depois. Soltar até com a escova de cabelo também, pras ondas ficarem mais soltas. Mas se você gosta assim, é só passar o olhinho no reparador de pontas e pronto. Você já tá pronta pra sair. E aproveita aí pra usar no final do ano, no Natal, deixar o cabelo com umas ondas bonitas. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like pra me ajudar também. E se você fizer esse truque, não esqueça de me marcar lá no Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram, eu compartilho conteúdo sobre maternidade, rotina, dia a dia, com muito humor. E dicas sobre cabelo também e cuidados com o cabelo. Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!